Através do profeta, declarou a Deus E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão em vossos filhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E profetizarão Hoje se cumpre esta palavra Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifeste em toda parte O Espírito Santo levanta um povo para Deus Preparando para os dias do fim Através deste operando espírito, vidas são transformadas O Evangelho é vivido O povo do Senhor O povo do Senhor, ao mais completo do povo A mais funda adoração Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Vem, Espírito Santo de Deus, venha Vem dirigir o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus De Deus Vem controlar O meu sentir O meu agir Espírito 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 E aí